Vai ficar uma saudade imensa e a lembrança de um paizão com toda a grandeza que a palavra é capaz de explicar. A gente presenciou um pai presente, a gente presenciou um pai que deu estrutura pra gente, estrutura familiar, estrutura em casa, um pai que cuidou da nossa mãe com todo carinho. Meu pai, ele abraçou os filhos, abraçou a minha mãe, sabe? E ele escreveu uma história linda. Luiz Henrique Abraão tinha 63 anos e foi também um pai pra muita gente, o Papai Noel. De barba verdadeira que por 12 anos alimentou a fantasia de muitas crianças. Para a família, o bom velhinho era real. Quando ele vestia aquele traje de Papai Noel, ele se transformava no bom velhinho mesmo. Ele abraçava as crianças, beijava as crianças ali e o meu pai sempre foi muito amado por onde ele passou. Esse ano, Luiz não pôde ir pro shopping e abraçar as crianças. Um câncer no fígado, descoberto há cinco meses, foi rápido. Estava internado há menos de duas semanas. Precisava fazer químio, 20 mil reais a sessão. E só assim, tentar um transplante. Uma amiga entrou em contato com a Record TV pra conseguir o dinheiro. A reportagem foi ao ar nesta quarta-feira no Balanço Geral. Mas ele não conseguiu esperar. Morreu às 11 da noite do mesmo dia. Depois que a matéria foi ao ar ontem, várias pessoas nos procuraram, fazendo doações, depósitos. Algumas não tinham condições, mas mandando mensagem de apoio, de incentivo, de fé. A família ainda não havia contabilizado o que recebeu de doações com a campanha. Mas disse que todo o dinheiro vai ser usado pra pagar o enterro e pra ajudar no tratamento da mulher de Luiz Henrique, o Papai Noel. Que era mantido graças ao trabalho dele. Foi por Mirlane que ele parou a carreira na educação física. Ela tem esquizofrenia e toma remédios de alto custo. O que ganhava como Papai Noel no final do ano ajudava nessas despesas. Na página criada no Facebook para arrecadar doações, muitas pessoas deixaram mensagens ao saber da morte. E postaram fotos. Muitas fotos de vários anos seguidos ao lado dele, celebrando o Natal. Ele acompanhou o crescimento de tantas crianças, os sonhos e deu tantas risadas, que com certeza ficaram gravadas na memória de muita gente. Enfeitou infinitas infâncias.